O Zéias capítulo 3 fala da expiação de uma dútera e também trata da desolação de Israel a qual é mostrada antes de sua restauração o que me chama atenção é o contraste entre a misericórdia de Deus e o pecado de Israel assim, uma importante lição deste capítulo é que a despeito do castigo seguro havia a segura promessa da restauração por outro lado, também percebemos como o amor de Deus é demonstrado a Israel embora esse amor não fosse merecido e o capítulo 3, que é muito curto, termina com um tom de esperança na verdade, termina com um tom de certeza os filhos de Deus buscarão ao Senhor e se aproximarão do Pai Celestial para obter a sua bondade amigos, vale a pena pensar no seguinte Deus é longânimo mas não devemos testar sua paciência e sua misericórdia porque embora a sua longanimidade seja consistente a nossa vida é curta por isso, hoje é o tempo oportuno para entregar a nossa vida a Deus amanhã, amanhã, pode ser muito tarde a oração de hoje é por nossa entrega para que nós nos aproximemos do Pai Celestial querido Deus, aceita a nossa vida agora do jeito que está mas por favor, trabalhe em nós para que a cada dia sejamos transformados a tua imagem e semelhança em nome de Jesus Amém